Somos obrigados a rever o clássico do dragão, onde há muito por falar e pouco por nos orgulharmos. A verdade é que deixou muito má imagem do futebol português, este último clássico. Contudo, vamos passar pelas informações mais recentes entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto, queixas-crime e sentenciações entre os dois clubes. Passamos também pelo que nos interessa, o mercado de transferências nacional, onde o Benfica tem algumas novidades. Di Maria é o novo apresentado, vamos ver se é realista ou não, e há uma saída em definitivo para a MLS. Fica a par de todas estas novidades com o MTL, o teu canal preferido de transferências do futebol nacional. Deixa o teu like, junta-te à família e ativa as notificações. Ainda não falámos dele aqui, deu empate no dragão, o clássico e tudo ficou na mesma? O Futebol Clube do Porto lidera com mais 6 pontos que o Sporting. O Futebol Clube do Porto entrou melhor na partida e teve algumas oportunidades nos instantes iniciais. No entanto, foi o conjunto leonino que se adiantou no marcador por Paulinho. O segundo gol foi uma belíssima jogada, onde todos os jogadores dos Leões, exceto o Garte, tocaram na bola. Nuno Santos fez o segundo gol da equipa de Amorim. Poucos instantes depois, Fábio Vieira reduziu a desvantagem, numa primeira parte com muitas paragens e picardias. No segundo tempo, o Sporting ficou reduzido a 10 jogadores, aos 48 minutos, por acumulação de amarelos de Seba Kowatch. Depois, só deu o Futebol Clube do Porto. Até que Taremi fez o empate aos 78 minutos, mas até ao final os dragões tiveram oportunidades para a reviravolta, mas o resultado não voltou a sofrer alterações. O jogo acabou com cenas lamentáveis de confusão entre elementos das duas equipas. Palhinha, Tabata, Pepe e Marquezine acabaram expulsos nas bancadas. Também houve picardias entre Varandas e Vítor Bahia. Vamos saber tudo no vídeo de hoje. Portanto, entre os vários focos de tensão que se viveram no Futebol Clube do Porto Sporting, um deles terminou com um empurrão de Tabata, o jogador dos Leões, a Luís Gonçalves, o diretor para o Futebol dos Dragões, que o atirou mesmo ao chão. O regulamento disciplinar da Liga é bastante claro no artigo 145 sobre agressões e é por aí que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol vai decidir, tudo indica, após a abertura de um processo. Mas a conclusão é simples. Se a ação for considerada como uma agressão, então o avançado arrisca numa suspensão que pode ir dos dois meses aos dois anos, além de uma multa que andará entre os 7 mil e os 38 mil euros. Não sendo esta considerada uma situação de especial gravidade que tenha gerado incapacidade em Luís Gonçalves, também ele expulsa, a penalização é menos gravosa, mas ainda assim possivelmente longa, o que já está a gerar expectativa entre o relatório do árbitro, João Pinheiro, dos delegados, João Moreira e Sérgio Vieira, e ainda a súmula que normalmente as forças policiais fazem, e que já tramou, por exemplo, Nuno Santos, por alegar gesto impróprio para os adeptos do Vizela já no presente ano. Certo é que durante a semana haverá informação sobre a abertura do processo, que será conduzido pela comissão de instrutores, e que informará depois o Conselho de Disciplina da FPF da sanção, que deve ser aplicada a Tabata, e se em algum momento houve resposta por parte de Luís Gonçalves, se sim pode ser aplicada à mesma pena, é o que diz o documento. Ao contrário do que deve acontecer com o co-watch, que viu vermelho, e esgaio, que foi admoestado com o quinto amarelo na liga, João Palhinha, igualmente expulso no clássico, arrisca uma suspensão superior a um jogo, por ter sido protagonista de um ato flagrante de agressão a Marquezine. O guarda-redesportista ficou estendido no chão, depois de um médio leonino lhe ter colocado a mão na cara, uma espécie de chapada, os leões recebem o estrel no domingo para o campeonato, e depois visitam o marítimo. Quanto ao Futebol Clube do Porto, o Sporting exige a interdição do dragão, e trata-se de um cenário possível, mas pendente da interpretação do Comitê de Disciplina da FPF. As agressões a jogadores dos leões perpetradas por elementos credenciados pelos protistas podem levar à aplicação do artigo 118 do Regulamento Disciplinar relativa à inobservância qualificada de outros deveres, que determina então a interdição de um a três jogos, mas também permite a aplicação somente de multa. Aliás, essa foi a opção seguida no passado, em casos como a agressão a Pise e por um adepto no Dragão, em 2017-2018, pagaram 2.860 euros. O Futebol Clube do Porto ao Benfica, bem como a um árbitro assistente pelo Diabo de Gaia na Luz, em 2008-2009, foram 2.600 euros. Lembra o jornal Record. Além destes bate-bocas, há processos crimes a decorrer. O Futebol Clube do Porto apresentou um contra o presidente do Sporting, Frederico Varandas, e o Sporting revelou em comunicado que também vai avançar com uma queixa-crime contra Vítor Bahia, Sérgio Conceição e Rui Serqueira, depois de Frederico Varandas ter sido alvo de agressões verbais e tentativas de agressão física. O Clube Leonino irá também fazer a participação disciplinar, como já vimos aqui, com vista à interdição. do Estádio do Dragão, o Futebol Clube do Porto também já reagiu em documento oficial a repudiar a patética vitimização do presidente do Sporting. É o que se pode ler, então, em documento oficial, cedido pelos portistas nas suas redes sociais. Muitas são as informações, muitas são as legalidades e as ilegalidades incorridas, e muitos vão ser os processos crimes enfrentados. Aqui no MTL só vemos que isto contribui para o denegrir da imagem do futebol português no panorama internacional. Não apoiamos, repudiamos qualquer uma destas intervenções, quer de um lado, quer de outros, quer destes emblemas ou outros. No futuro, o futebol é para jogar. Dentro das quatro linhas, é caso para dizer, joguem, mas é à bola. Já o Benfica recebeu e venceu o Santa Clara, num jogo em que foi a perder para o intervalo. Darwin Núñez visou e conseguiu a reviravolta. Numa primeira parte em que os encarnados não fizeram um único remate enquadrado com a baliza dos açorianos, foram os visitantes a marcar por Mohamed Mohebi, aos 20 minutos. No segundo tempo, a reviravolta com o Bis do Uruguaio, aos 60 de penalti e 62. Com este triunfo, os encarnados ficam agora a 10 do líder do Flóculo do Porto e a 4 do Sporting. Mas vamos ao mercado de transferências pouco falado até aqui, e o que interessa? A cumprir a sétima temporada ao serviço do PSG, Di Maria pode estar perto do fim da sua ligação ao emblema francês, algo que faz sonhar os adeptos benfiquistas, saudosos dos tempos em que o atacante envergou a camisola das águias. Segundo noticiou o L'Equipe, os responsáveis do clube francês não pretendem renovar o contrato que termina no final da época com o Internacional Argentino, ele que celebra 34 anos, dia 14 de Fevereiro. Assim, e com a porta de saída aberta, o atacante é alvo dos fãs encarnados que nas redes sociais pedem à direção liderada por Rui Costa para tentar a sua contratação. Cenário este muito difícil, vislumbramos aqui no MTL. Contratado pelo Benfica em 2007-2008, vale recordar, Di Maria fez três épocas de águia ao peito, disputando 124 jogos e marcando 15 golos. Acabou por ser vendido no início de 2010 ao Real Madrid, num negócio base de 25 milhões de euros, mais 11 por objetivos, tendo passado ainda pelo Manchester United, antes de ingressar no PSG em 2015-2016. Campeões, deixo aqui uma pergunta. É realista a vinda de Di Maria para o Clube da Luz? O Benfica chegou a acordo com o Inter de Miami para a transferência a título definitivo do guarda-redes Carlos dos Santos, de 21 anos. Internacional jovem pelos Estados Unidos, o jogador tem dupla nacionalidade portuguesa, estava no Benfica desde 2016-2017, à altura em que foi recrutado ao Philadelphia Union, e está de regresso ao país de origem, pela porta do clube da Major League Soccer, do qual é proprietário o ex-futebolista David Beckham. Durante a passagem pelo Benfica, Carlos dos Santos, sagrou-se campeão nacional de júniores em 2017, tendo nas últimas épocas estado integrado nas equipas B e sub-23 das águias, nesta temporada não chegou a realizar qualquer partida oficial. Bater aqui as palmas ao Palmeiras pelo encontro que ontem fez frente ao Chelsea, mesmo perdendo o Mundial de Clubes. Ora, Romelu Lukaku, aos 55, colocou o Chelsea em vantagem, mas um penalti de Rafael Veiga restabeleceu a igualdade e enviou a partida para prolongamento. No tempo extra foi Kai Havertz a vestir outra vez o papel de herói. Aos 117 minutos, o árbitro, avisado pelo VAR, vislumbrou uma mão na bola de Luan, chamada a converter o médio-alemão que já tinha também marcado o gol da vitória na final da Champions, não desperdiçou e garantiu o triunfo londrino. Apesar de tudo, a equipa brasileira deu uma excelente entrega na partida. Abel Ferreira concorda com isso mesmo e pediu aos seus jogadores e também a todos os adeptos que festejassem como se tivessem ganho no final da partida. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.